Quando eu comecei a trabalhar, eu era desse tamanho, pequeno. Pequeno. Mas isso foi há muito tempo. É justo. Estamos mais maduros. Consigo fazer mais trabalhos. Vem conhecer a nova dora aqui, não é Brancante? Brancante, 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 Brancante. Vá lá, faz-me essa gentileza, fazes. Vá lá. Não é por mim, é por ele. Vá lá. Porque o pequeno esforço hoje, pode ficar a ganhar. Eu canto muito, Titi. Uma mensagem da empresa TORQ, agora em Nova Morada.